1, 2, 3. E aí, pessoal, tudo bem? Sexta-feira? Não, hoje é sábado e os vídeos de sexta saíram duas coisas, sábados consecutivos. No sábado, né? Saíram no sábado, só faz com muito sentido. Mas o vídeo de sexta, que hoje tá saindo no sábado, é o vídeo de perguntas e respostas que vocês nos fazem no Instagram. E eu respondo aqui com a maior sinceridade do mundo. Começando esse vídeo, eu quero dizer que nós estamos muito felizes, porque nós já conseguimos praticamente metade do valor pra ajudar a Dona Maria Aparecida aqui com a vaquinha que você tá aqui. Então eu quero que você continue compartilhando, fale com as pessoas, falta pouco, clica aqui, vai conhecer a história dela pra ajudá-la nesse tratamento de saúde, que será muito especial. Como eu falei no último vídeo, se você não assistiu, o que a gente faz quando o óleo não acontece? É sobre isso, esse vídeo que eu falei no último. E eu tenho certeza que vai abençoar muito você, você precisa saber, tá aí, o link tá aí embaixo com a vaquinha para a Dona Maria. E outra coisa importantíssima, meus queridos amigos desse canal, Overmission 2022 tá aí. Quem participou do Overmission 2021, você pode assistir, tá inteiro aqui. E se você esteve lá, você pode, cara, eu tenho certeza que foi especial. Se você não esteve, você pode clicar e assistir. E ainda participar agora 2022, porque as inscrições estão abertas. Corra antes que termine o Overmission 2022, dia 30 de julho, hein? São Paulo, então você não pode perder, cara, porque será inteiro. Vamos lá? Eu sei que uma das perguntas principais que todo mundo tá fazendo é os livros em PDF quando serão disponibilizados. Tá quase pronto, a gente quer fazer uma parada especial para que você possa começar a baixar os livros. E a gente vai começar disponibilizando o Hackeado. Então se você não tem, você já vai baixar e você vai bater ele de graça e vai ser demais, cara. A gente tem que propagar essa notícia e jogar para todo lado. Agora vamos às perguntas e respostas? Vamos lá. Miriam Gabrieli. Como conseguir ter um tempo de qualidade com Deus tendo uma rotina cheia e cansativa? Olha lá, Miriam, minha querida irmã. A questão é a seguinte. Nós sempre damos, ou nós sempre temos tempo para aquilo que nós achamos importante. Essa é uma resposta que nós sabemos muito bem, né? A gente tem tempo para os nossos amigos, a gente tem tempo para a rede social, a gente tem tempo para descanso, a gente tem tempo para tudo isso. Então nós sempre temos tempo. Se Deus é importante para nós, nós teremos tempo. A questão é a seguinte. Quanto que nós nos cobramos por não ter o tempo que nós desejamos? Porque às vezes você pode falar assim, poxa, eu quero ter um tempo para Deus, mas eu queria estar lá duas, três horas. E perde, porque vira, ao invés de ser um relacionamento com Deus, vira uma obrigação, que de repente não é mais prazeroso, porque nós verdadeiramente nos vemos obrigados. É quase como um trabalho. Tá certo e eu concordo que nós fazemos muito por obediência, mas também eu sei que a sua obediência é gerada por amor, por amor a Deus. E esse amor a Deus é gerado do amor de Deus por nós. Então quando nós perdemos esse, como num relacionamento que existe, essa admiração, nós não queremos estar com Deus. Então o que eu indico a você? Volte a ler a sua palavra, volta a ler a Bíblia, volta a ler a Bíblia com calma, sem pressa, considere, você não tem o amanhã, você não tem o ontem, você tem o agora. Então a eternidade está agora, cada tempo é precioso e aproveite cada minuto. Se for cinco minutos, se for dez minutos, se for duas horas, aproveite cada minuto e não veja aquilo como uma obrigação de estar na presença de Deus. No entanto, se não existe mais fome em você para estar na presença de Deus, é hora de você se desesperar e buscar a Deus para ter essa fome. E essa fome vem por meio dele mesmo, entendimento maior da palavra de Deus, comunhão com os irmãos. Não permita-se viver uma vida com um coração frio. Se você percebe um coração frio, volte. E é aquele conselho que Paulo dá para Timóteo, abane o dom de Deus que é em ti. E o dom de Deus que é em ti é abanado por essa lembrança do que nós já vivemos, sabemos quem Deus é, lembrança do evangelho, e deixando isso ser construído em nós mais uma vez. Mas não é por meio da culpa, da pressão de ter que fazer. Nenhum relacionamento é assim, cara. Não é uma obrigação. E aqui entra nessa questão também interessante. A Sara Souza disse. Assista um filme, por exemplo. Assista um filme e penso que deveria estar lendo a Bíblia. Dificuldade de descansar? Olha só, Sara. Concordo para você que muitas vezes nós nos deixamos perder no tempo. No sentido de nós, a gente usa muito o nosso tempo como coisas inúteis. Agora, se você está lendo a sua Bíblia, você está ali, você convive com aquilo, você deixa aquilo estar no seu coração. Você também pode tirar um pouco do seu tempo para assistir um filme, ver uma série. Agora, a questão é assim. Aquele filme, aquela série, consome a maior parte do seu dia? Consome a maior parte dos seus pensamentos? Porque aquilo que você consome a maior parte do seu dia, mais consome o seu pensamento. Então, se você lê a sua Bíblia, ok? Se você lê a sua Bíblia meia hora, mas você passar o resto do dia, em algum momento, trazendo aquela passagem à memória, conversando com Deus sobre aquilo, cara, aquela meia hora vai virar um dia todo de vida, entendeu? Então, não tem nada de errado você ter algum momento de entretenimento. Mas a sua vida não é puro entretenimento e você precisa saber disso. Então, cara, você está lendo a sua Bíblia, você está buscando a Deus. Vou lá, vou jogar um videogame de vez em quando, tiro um fim de semana que eu estou cansado, trabalhei muito, muito. Eu quero Deus, eu vou só jogar videogame. Eu vou só assistir séries. Ok. Do resto da semana, você está fazendo suas paradas, você está com o coração em Deus. Então, cara, também não é um trabalho escravo com Deus, entendeu? É um relacionamento. E se você sabe, você vê no seu coração, se o seu relacionamento está precisando de mais tempo, se o seu relacionamento está precisando que você tire o entretenimento da sua vida, que aquilo está pesando. Então, se, por exemplo, você está dizendo que você se sente cobrada porque você poderia estar lendo a Bíblia, talvez você não está lendo a Bíblia em momento nenhum. Então, vá ler a Bíblia. Vá ler a Bíblia. Deixa a Bíblia tomar seu coração e depois assiste uma série que não vá contra todos os princípios bíblicos, né, cara? Que enche a nossa cabeça de lixo. Por que é tão difícil sair do nível raso da espiritualidade? Olha, Nick Pereira, você entendeu? É uma questão assim, eu acredito que muito se dá pelo nosso imediatismo. Nós achamos que a espiritualidade é um download que a gente faz e, bum, de repente nós somos o apóstolo Paulo. Somos imediatistas. A espiritualidade moderna não tem nada a ver com a espiritualidade daqueles homens que viviam um dia após o outro, que receberam uma promessa 40 anos depois, que se cumpriu 40 anos na frente, que cai do cavalo 14 anos antes, 14 anos depois é enviado pelo Espírito, no caso de Paulo. Então, assim, nós somos imediatistas na nossa relação com Deus. E nós esperamos a espiritualidade com Deus, nós sermos os super espirituais. Porque nós perdemos de vista quem Deus é. Nós podemos hoje investir no nosso relacionamento com Deus, em quem Deus é, no Evangelho, na leitura bíblica, e se maravilhar com Deus e deixar essa vida de Deus encher o nosso coração, sem imediatismos. Porque, meu irmão, se com uma pessoa a gente tem que passar muito tempo para conhecer, quanto mais Deus. Então, assim, nós perdemos porque nós nos cobramos e essa cobrança exacerbada nos afasta do relacionamento sincero com Deus, no conhecimento e na curiosidade e na onda. De você, tipo, se maravilhar em conhecer a Deus no pouco que você sabe hoje e continuar crescendo. Então, assim, tira o imediatismo da sua vida, pare de pensar que é difícil ser uma pessoa espiritual, porque Cristo ganhou aquilo na cruz e nós já existem promessas que estamos firmados ali. E nós temos que nos posicionar ali na verdade do Evangelho para continuar vivendo a partir de lá, entendeu? Então, você deixa seu desejo tomar seu coração de tal forma que nunca será um sacrifício, nunca será difícil demais, nunca será longe demais. Porque o resultado é o próprio Deus. Se o resultado é o próprio Deus, meu querido amigo, vale maratonas e maratonas. Mas se nós perdemos do alvo, nós perdemos da nossa frente o resultado, a recompensa que é o próprio Deus, então se torna pesado, se torna duro, se torna distante. Mas se é Deus, todo o caminho valeu a pena. Então, não é difícil. Bom, eu quis focar nessas três perguntas de hoje que têm a ver totalmente com a vida espiritual. Então, eu acredito que... Então, eu espero que esse vídeo tenha te abençoado hoje. Conto que você compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder. Que você deixe o seu like, que faz muita diferença aí no algoritmo. Nos ajude a levar esse vídeo o mais distante possível. Dá like aí nesse vídeo, compartilha. A gente precisa do seu apoio na internet, tá bom? Que Deus abençoe. Obrigado a todos os meus amigos do Tô Na Missão. Você está conosco nisso. Obrigado por passar conosco em cada fase, em cada período e estar conosco nessa missão. Deus abençoe. Overmission tá aí. Dona Maria, então não perca. Deus abençoe. Falou, falou, falou. Música